O Sampaio Correia conquistou sete pontos de nove disputados nas últimas três rodadas. Especialistas revelam que é uma campanha de time que briga por acesso à Série A do Brasileirão. E pensando em mais três pontos na Série B, o técnico Léo Condé poderá fazer quatro alterações na equipe que enfrenta o ABC neste sábado no Castelão. Sem o volante Moisés, que deixou a equipe para jogar no futebol japonês, Léo Salino treinou como titular nos trabalhos de ontem. Outra posição que terá mudanças é na lateral direita. Daniel Damião cumpre suspensão automática e Marcelinho já foi confirmado entre os 11 que encaram o ABC. A terceira mudança é uma ótima notícia para os bolivianos, pois o atacante Pimentinha se recuperou de lesão no tornozelo e treinou com os companheiros. Quem também pode pintar na partida de sábado é Edivânio. O zagueiro entrou no lugar de Luiz Otávio, que alegou dores no joelho. Edivânio vinha bem na competição e marcou três gols no Brasileirão, mas perdeu a posição para Plínio, atleta de confiança do técnico Léo Condé, mas que não vem bem. Caso Luiz Otávio não se recupere das dores no joelho, a possível escalação do Sampaio contra o ABC será Juan, Marcelinho, Edivânio, Plínio e Renan Oliveira, Léo Salino, Dionis, Nadson e Valber, Pimentinha e Douglas.